Hoje no quadro Participe, onde a gente divulga iniciativas que abrem espaço para a contribuição do cidadão, vamos falar sobre uma pesquisa da Controladoria Geral da União que quer saber a opinião do brasileiro sobre o portal da transparência. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A pesquisa foi lançada no início dessa semana e a ideia é avaliar o serviço do portal da transparência e também o perfil dos usuários. Quem vai nos dar mais informações é Sérgio Seabra, da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. Por que a Controladoria está fazendo essa pesquisa? Boa noite a todos. A pesquisa é parte de um projeto de melhoria do portal da transparência que nós na Seju estamos implementando. A gente quer com a pesquisa ter um diagnóstico da satisfação dos usuários, bem como do perfil dos usuários do portal da transparência, ou seja, quem é que está acessando o portal da transparência e qual a satisfação desse usuário em relação à sua pesquisa no portal. Quem pode participar e que tipo de informações vocês esperam receber? Qualquer cidadão. A pesquisa está disponível na internet, no site www.transparência.gov.br, que é o site do portal da transparência. E a gente espera obter informações acerca da satisfação geral do cidadão, do usuário do portal, ou seja, que tipo de informação ele busca, que tipo de informação ele tem encontrado, se ele tem encontrado dificuldades em acessar o site. Enfim, a gente quer ter um conjunto de informações que nos possibilite ter um diagnóstico acerca de pontos a melhorar em termos da navegabilidade do portal da transparência. Explica para a gente um pouco mais sobre a pesquisa. É fácil participar? É um questionário? É sigiloso? A pesquisa é anônima. O cidadão não precisa se identificar, não precisa de CPF, de identidade. É um questionário disponível na internet. Basta entrar no site do portal da transparência e no site do portal da transparência tem um banner. Basta clicar nesse banner que o questionário abre e a pesquisa pode ser feita eletronicamente. O portal da transparência foi lançado em 2004. Como que ele tem ajudado o controle social e a participação política? Eu considero o portal da transparência um dos melhores instrumentos para a cidadania e o controle social. Ele pode ser utilizado pelo cidadão e vem sendo utilizado pelo cidadão. Nós já temos mais de 11 milhões de visitas e é comum a gente ver matérias questionando o uso de recursos públicos em que o jornalista termina a matéria colocando dados obtidos no portal da transparência. O que demonstra realmente que o portal da transparência é uma ferramenta, um instrumento de cidadania e de controle social. Obrigada, secretário, pelas informações. A previsão é de que os resultados da pesquisa sejam divulgados no início do segundo semestre desse ano. Mais informações no site do portal da transparência. Renata.